Cuidados Intensivos, um podcast de João Pereira Coutinho. Reza a lenda que a 30 de janeiro, se os portugueses pudessem votar outra vez quando souberam dos resultados das legislativas, jamais dariam a maioria absoluta ao PS. O próprio Rui Rio empenhou-se nessa versão para esconder o desastre eleitoral a que conduziu o partido. Admito que sim. Mas também admito que, mesmo conscientes do facto, os portugueses voltariam a votar como votaram. A direita, que Rio escorraçou com vigor, continuaria sossegadamente em casa? Quem estava disponível para votar em Rio para que ele se entendesse a seguir com António Costa? E o Centrão, que poderia dar o benefício da dúvida ao PSD, não daria benefício algum ante as ambiguidades de Rui Rio face ao Chega? Para que o resultado fosse diferente, era necessário mudar o rosto e a estratégia do principal partido da oposição. E era preciso, como agora se vê, que as fragilidades do país viessem à tona com uma conjugação dramática de inflação persistente, um SNS em crise e incêndios destrutivos a varrerem o país. A mais recente sondagem da Universidade Católica, seis meses depois das eleições, já consegue captar essas novas realidades. O PS desce? O PSD sobe. Boas notícias para Luís Montenegro, com certeza. Mas nem tudo reluz para o novo presidente do PSD. À sua direita, o Chega e a Iniciativa Liberal também sobem, disputando-lhe o eleitorado potencial. Eis o caderno de encargos que espera Montenegro daqui para a frente. Ser oposição ao PS e estancar os votos que lhe escapam para a direita. E por falar em sondagens, as presidenciais de 2026 já animam a plebe. Parece piada? Não é. Quando o presente não se recomenda, a fuga para o futuro é uma tentação óbvia. E nessa fuga, Henrique Gouveia e Melo aparecem como favorito a Belém. No embate direto com António Costa, o Almirante vence na primeira volta. O que significa este cenário? Significa pouco. Em 2022, o trabalho notável de Gouveia e Melo no processo de vacinação ainda está fresco na memória grata dos portugueses. Daqui a quatro anos e devidamente arrumado na chefia da Marinha, é provável que o seu apelo seja menor, embora o tempo seja ingrato para todos. António Costa, se chegar ao fim da legislatura, também chegará devidamente desgastado. Será preciso lembrar o que aconteceu a Cavaco Silva, na sua primeira tentativa presidencial, depois da maioria absoluta? Seja como for, o favoritismo presente de Gouveia e Melo é mais interessante do que qualquer adivinhação futura. Sim, como vários comentadores afirmaram, existe nos portugueses uma queda secular pelos salvadores da pátria. Mas a preferência pelo Almirante, no momento atual, talvez seja mais prosaica do que parece. Bem vistas as coisas, o sucesso da vacinação foi o último momento em que o Estado não envergonhou os nativos. Gouveia e Melo é a expressão dessa memória feliz, a memória da eficácia e da normalidade. Essa memória é um vexame para a classe política civil, ofuscada mais uma vez pela sombra dos militares. Um dos fenómenos mais bizarros deste governo é a forma sincera, quase poeril, como confessa as suas limitações. Ainda me lembro, com certa emoção, da Ministra da Saúde no Parlamento, em plena pandemia, a soltar um ajudem-nos quando a lógica da coisa mandaria que fosse ela a ajudar os portugueses. Por exemplo, não suspendendo ou adiando tratamentos vitais, um erro clamoroso que também explica a mortalidade excessiva que agora nos coloca no topo da Europa. O Primeiro-Ministro vai pelo mesmo caminho. Na hora de decidir a localização do novo aeroporto, o Dr. Costa encontrou uma vocação para o diálogo e para o consenso que ninguém lhe conhecia. No fundo, o governo gosta de ser governo desde que não seja obrigado a governar.